Consagração do Aposento Dentro do círculo infinito da divina presença que me envolve inteiramente afirmo Há uma só presença aqui, é a da harmonia que faz vibrar todos os corações de felicidade e alegria Quem quer que aqui entre, sentirá as vibrações da divina harmonia Há uma só presença aqui, é a do amor Deus é amor que envolve todos os seres num só sentimento de unidade Este recinto está cheio da presença do amor No amor eu vivo, me movo e existo Quem quer que aqui entre, sentirá a pura e santa presença do amor Há uma só presença aqui, é a da justiça A justiça reina neste recinto Todos os atos aqui praticados, são regidos e inspirados pela justiça Quem quer que aqui entre, sentirá a presença da justiça Há uma só presença aqui, é a presença de Deus o bem Nenhum mal pode entrar aqui, não há mal em Deus Deus o bem reside aqui, quem quer que aqui entre, sentirá a presença divina do bem Há uma só presença aqui, é a presença de Deus a vida Deus é a vida essencial de todos os seres É a saúde do corpo e da mente, quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da vida e da saúde Há uma só presença aqui, é a presença de Deus a prosperidade Deus é a prosperidade, pois ele faz tudo crescer e prosperar Deus se expressa na prosperidade de tudo o que aqui é empreendido em seu nome Quem quer que aqui entre, sentirá a divina presença da prosperidade e da abundância Pelo símbolo esotérico das asas divinas, estou em vibração harmoniosa com as correntes universais Da sabedoria, do poder e da alegria A presença da alegria divina é profundamente sentida por todos que aqui entram Na mais perfeita comunhão entre o meu eu inferior e o meu eu superior, que é Deus em mim Consagro este recinto, a perfeita expressão de todas as qualidades divinas que há em mim e em todos os seres As vibrações do meu pensamento são forças de Deus em mim, que aqui ficam armazenadas E daqui se irradiam para todos os seres, constituindo este lugar um centro de emissão E recepção de tudo quanto é bom, alegre e próspero Agradeço-te, ó Deus, porque este recinto está cheio da tua presença Agradeço-te, porque vivo e me movo por ti Agradeço-te, porque vivo em tua vida, verdade, saúde, prosperidade, paz, sabedoria, alegria e amor Agradeço-te, porque todos que entrarem aqui sentirão a tua presença Agradeço-te, porque estou em harmonia, amor, verdade e justiça com todos os seres Amém